Olá pessoal, sou Ana Ferrante e hoje vamos terminar nosso sino de Natal com rosas. Sejam todos muito bem vindos ao nosso canal e espero estar ajudando vocês. Este risco, como eu disse, ele não é meu. Eu só mudei as rosas e a parte de baixo aqui, as fitas, eu dei uma mudada nele. Eu peguei o arranjo, olhei, ele estava muito feio na internet e deu uma mudada nele. Fiz do meu jeito. Agora eu vou pintar o sino. Estou com o pincel aqui número 8. Vou umedecer ele. Enxugar. Para o sino, na minha área de luz, eu vou usar diluente no pincel, mais amarelo ouro. E vou marcar aqui, olha, a minha área de luz. Diluente ou incolor, tanto faz. E vou marcar aqui, olha, a minha área de luz. Só nessa parte de cima e dei um ponto aqui embaixo. Vou aumentar aqui. O que eu fiz, olha, eu vou vir aqui e não vou pintar de qualquer jeito, não. Eu vou espalhar, olha, desta maneira. Amarelo ouro ouro, não. Amarelo limão. Amarelo, limão, mais diluente juntos no pincel, olha. Eu passei um traço e estou, olha, espalhando ele. Aqui embaixo a mesma coisa Que é a minha área de luz Também Porque o sino tá com essa boca do sino virada pra cá Pronto, olha E vou subindo, olha Só a sujeira do pincel Só a sujeira do pincel com o amarelo-limão, tá? Vou pegar amarelo-ouro Amarelo-ouro no mesmo pincel E vou preencher toda essa lateral Olha, lá em cima Estou preenchendo, olha Vai unindo as cores Olha, estou arrastando as cores Deste lado a mesma coisa Vou tirar aqui que eu borrei Olha, vou vir aqui bem no contorno com o amarelo-ouro Passar bem aqui no contorno, olha E vou arrastar essa cor, olha Unindo as cores Mas percebe que aqui ficou mais claro E as laterais um pouco mais escura Com o amarelo-ouro Eu vou preencher aqui atrás, olha A parte interna do sino Atrás aqui do padalo E vou mesclar, olha Sem cobrir aqui que é amarelo-limão Aqui, olha, ficou o amarelo-limão Que eu vim arrastando ele pra cá, olha Pra cima Agora, com o amarelo-ouro Eu venho aqui, olha E vou fundir as duas cores Eu vou mesclar as duas cores Igual eu fiz aqui No mesmo pincel Vou pegar um pouquinho de caramelo, olha E vou passar aqui em cima Mas é bem pouquinho, olha E já venho descendo Mais um pouquinho de caramelo E já venho, olha Descendo nos contornos Bem em cima do contorno E vou, olha Escurecer aqui um pouquinho Deste lado Vou fazer a mesma coisa, olha Lá de cima Descendo o contorno Vou tirar o excesso de tinta do pincel E venho puxando, olha Certo? Aqui dentro, olha Do sino Em cima da linha do contorno Eu estou passando O caramelo E venho puxando, olha Vou esfumar em cima Do amarelo-ouro Embaixo aqui do badalo Um pouquinho Vou trocar de pincel Vou pegar o número 6 agora Vou continuar com o caramelo Aqui ele tem um enfeite Que é este enfeite Do sino Olha Este enfeite aqui do sino Então, nesta parte aqui Eu venho para o lado de baixo, olha Olha Venho para o lado de baixo E venho esfumando, olha Este lado aqui Que tem esta risca Eu venho para o lado de cima, olha E venho esfumando, olha Essa faixa aqui Eu vou entrar um pouquinho mais De caramelo Eu quero ela um pouquinho só mais escura Um pouquinho mais escura Vou sujar meu pincel Sem lavar o pincel Com cerâmica Vou marcar uma sombra Aqui, olha E outro um pouquinho Mais deste lado Sempre pouquinha tinta Certo? Vou tirar o excesso E vou trabalhar a cor Vou pegar um pouquinho de amarelo ouro Olha Um pouquinho de amarelo ouro Estou trabalhando as cores Cerâmica Novamente no pincel Vou fazer este contorno Olha Este contorno E vou puxar para cá, olha A parte que eu quero mais escura Novamente Novamente Cerâmica Vou marcar aqui um pouquinho E marcar aqui um pouquinho Agora vou entrar com sépia Sépia no pincel Bem pouquinho Eu vou escurecer este lado E um pouquinho este lado Bem pouquinho Aí é só uma indicação de cores, gente Certo? Eu só estou dando uma indicação de cores Vocês podem fazer de outra cor De outra tonalidade Mais claro Mais escuro Vai do gosto de vocês Tá bom? Olha Vou passar meu pincel sujo aqui Com sépia E neste lado de cá Novamente, olha Sépia no pincel Eu vou seguir a linha, olha Estou seguindo a linha Aproveito Vou preencher Vou preencher, olha Vou tirar a tinta do pincel Vou pegar branco no pincel Mesmo pincel, olha No cantinho E vou dar um toque Vou pegar o pincel filete E vou fazer aqui, olha Onde segura o badalo do sino Aproveitando Olha Vou pegar agora A cor Lava bem o pincel Eu posso pegar a cor Amarelo Fluorescente Este amarelo aqui Ele é quase igual o amarelo limão Porém Ele tem um Um tom diferente Olha Este é o amarelo limão E este é o amarelo Fluorescente Se eu quiser Eu posso pegar um pouquinho De amarelo fluorescente E passar aqui Nesta área de luz Olha Vou pegar uma pontinha De branco Vou pôr aqui, olha Onde eu quero a minha luz E vou, olha Esfumar Aqui deste lado também Olha Aqui deste lado Eu abro ela aqui Olha Um pouquinho mais Este lado já vem aqui Só com aquele pouquinho De tinta E aqui também Como o meu branco Ele Está bem fluido Ele vai sumir Um pouco, olha Depois eu posso voltar Quando ele estiver seco Vou pegar agora O pincel filete Vou dar um ponto de luz Aqui E um ponto de luz Aqui Na fita Eu peguei um estêncil Qualquer estêncil Que tenha estes arabescos Certo? E usei aqui, olha Peguei a cor Deixa eu ver aqui Ocre Ocre Peguei o amarelo ocre Só uma pontinha No pincel E estou passando Olha Com o estêncil Olha Vai ficar assim Eu venho aqui Emendando o estêncil Cuidado Para não sujar Para o lado de fora Aqui novamente Certo? Já no sino Eu peguei um outro estêncil Eu peguei um outro estêncil Olha Peguei um estêncil E vou usar só essa beiradinha aqui Olha Só essa beiradinha aqui Do estêncil Que eu fiz Eu coloquei aqui Olha Estou posicionando Para ficar parecido Com aquele desenho Então olha Venho aqui Vou pegar a cor Sépia no pincel Sépia E vou colocar Mais um aqui Olha Vou tentar Emendar ele Olha Certo? Aqui não saiu a pontinha Que eu queria Mas Vou colocar aqui Pronto Vou pegar a minha cor A cor Dimensional Metálica Da cor Ouro Vou colocar No meu pratinho E diluir Com algumas gotinhas De Com algumas gotinhas De Aquarela silk Deixa eu só limpar o negócio Que eu sujei Olha Bati o estêncil Certo? Com a aquarela silk Eu venho E preencho Olha Deixando aparecer Um pouquinho Essa parte Do sépia Aqui tem uma bolinha Aqui tem outra Bolinha não Arabesco Olha Ele vai aparecer Assim Secando Você pode Dar outra mão Mas não tem problema Que aparece O sépia Que ele vai aparecer Como se fosse Um Um relevo Olha Aqui ele está Meio molhado Ele teria que estar Bem seco Para mim passar Mas eu vou fazer Para vocês Verem Espero Não estar Com a mão Na frente Atrapalhando Vocês Espero Que com este Vídeo Eu tenha Ajudado Vocês Certo? Agora Aqui na Fita Vocês Sempre me viram Eu fiz A minha misturinha Aqui numa Tampinha Vocês Sempre me viram Fazer Olha Ela está Meia apagada Aqui Olha Não precisa Ser um Filete Muito Fino Aqui na Fita Olha Se você Achou Que faltou Só É ali Completar Certo? Para as minhas Florzinhas Brancas Eu deixei Uns espaços Aqui Eu coloquei Olha Branco No pincel E fiz Aqui Olha Umas Umas florzinhas Brancas Que vai dar Igual Um ponto De luz No Desenho Não precisa Ser assim Tão Perfeita Tão Parecendo uma Hortência Porque não é Tá? Olha Já Com o cabo do pincel Coloco o miolinho com o amarelo ouro Deste lado aqui eu também tenho Olha Gente Espero que vocês tenham gostado Eu não falei nada Mas esse fundo eu fiz com incolor Misturado com amarelo bebê O fundo aqui Eu misturei amarelo bebê com incolor Passei Sombreei com siena E sombreei novamente com marrom Tá bom Olha Mais algumas aqui Só pra não ficar assim Tão vazio Vou mostrar pra vocês Como ficou Olha A pintura ficou desta maneira A pintura ficou desta maneira Espero que vocês tenham gostado Que eu possa ter ajudado vocês Com esta pintura Com esta pintura Tá bom? Quero agradecer a todos Que estão me acompanhando Que estão compartilhando Que estão se inscrevendo no meu canal E deixando comentários Muito carinhosos Eu quero agradecer muito vocês A força que vocês me dão Tá bom? Gente Eu vou ficar nessa E já vou pra um próximo desenho Eu vou fazer um desenho novo também Esse desenho Como eu falei Quem não conseguir pegar ele no meu Face Porque ele não tá adicionado como amigo Entra no Messenger Que eu passo pra vocês o risco Certo? Gente Muito obrigada mais uma vez E muita luz pra vocês Até a próxima Tchau